Saímos 12 equipes disputando o Campeonato Piauense para o Flamengo Começa no próximo domingo contra o Piauí Esporte Clube. O que esperar ainda mais dessa competição? Esperamos que o Flamengo possa estrear visando o título. É porque eu acho que já foi demais, o Flamengo está com muitos anos que não ganha o título. E a gente tem que entrar em campo buscando ganhar o jogo e também ser campeão. A temporada de 2019 promete ser uma temporada diferente, mas na sua experiência que o senhor tem com a categoria de base? Sim, as coisas mudaram, né Cid? Por causa que a disputa é muito apertada. Como diz na gira, é um tiro só. Porque aquele time que perdeu a partida já vai para a duza já com a folha, a corda já no pescoço. Então é um campeonato curto. Veja bem, começou no dia 6 e me parece que no dia 15 do mês 15 já termina. É diferente dos outros campeonatos que a gente tinha uma disputa entre ida e vinda. Então a gente podia perder o jogo e podia recuperar no segundo turno. Mas esse campeonato que está tendo agora de 3 anos para cá, está sendo um campeonato muito imprensado, muito rápido. E a gente tem que trabalhar já visando isso, né? O Campeonato Peão, esse já valeu a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Hoje vale a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Três grandes competições, só aí, irmão. Você veja bem como as coisas estão melhorando para o futebol, principalmente para essas garotadas que sonham em crescer dentro do futebol. Então, essa Copa São Paulo, que era uma vitrina, já passa agora até a Copa Nordeste, Copa do Brasil. É mais uma vitrina para eles. E isso é muito bom. Então a gente tem que trabalhar. Principalmente os clubes têm que dar condição, têm que visar isso aí. Não é ir para ir. Tem que entrar para poder tentar ser campeão, para ter isso tudo. Eu acho que a gente disputar um campeonato só para disputar. Se menina essa condição, é melhor não entrar. É melhor não entrar, Cid. Agora, eu já formei a comissão aqui, convencei com a diretoria do Flamengo. Achei por bem formar essa comissão com o Dias Pereira como treinador. O Amarildo é o assistente técnico. O Júnior é diretor de futebol. O Oliveira é o nosso diretor que toma de conta a documentação. Quase que não saía. Junto o Flamengo e a federação. E o Júnior é nosso diretor coordenador geral. E o Júnior é nosso diretor coordenador geral.